Botafogo buscando qualificar seu elenco e, devido ao campeonato que é longo, uma necessidade de reposição, sendo que nós temos agora o início de algumas necessidades perante cartões amarelos, suspensões, algumas contusões. Botafogo buscou um meia que era uma necessidade nossa, também tratando-se dessas questões de suspensão. Hoje a gente apresenta o atleta Rondinelli, 26 anos, pouca idade, mas uma experiência já de passagem por grandes clubes, Grêmio, Palmeiras, também pelo Londrina, campeonatos de expressão, Paulistão, Carioca, Série B e o Botafogo sente-se honrado em receber o atleta aqui hoje em Ribeirão Preto. Essa semana foi uma semana bastante corrida, onde eu cheguei. A minha condição, eu vinha treinando no Grêmio, normalmente, só que venceu o meu contrato lá no final de maio, então já estava um mês em casa. Estava treinando, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Falta, eu digo que é o lado de campo, a parte do dia a dia, que a gente perde um pouco. Mas, devido a essa necessidade, tenho conversado com a comissão e a gente vai decidir o que vai ser melhor, o que vai ser melhor para o Botafogo e para mim. Mas, como tu falou, realmente, o time tem uma necessidade agora, então a gente vai ter que, talvez, queimar algumas etapas, que eu acho que faz parte também do momento. Qual é a tua expectativa agora no Botafogo? Você acha que pode ser um recomeço aí? Olha, quando eu recebi o convite, a única coisa que veio à minha cabeça, realmente, foi recomeçar. Eu preciso voltar ao cenário, preciso voltar a fazer boas exibições. E, quando me apareceu a camisa do Botafogo, eu achei que fosse uma camisa muito forte, onde o time estava bem num campeonato que eu ainda não tinha disputado, mas que, por que não, não encarar esse desafio? Então, eu estou vendo como um desafio para mim, para realmente alavancar minha carreira novamente. E só explica o porquê do nome Rondinelli. É, o nome do Rondinelli é por causa do atleta do Flamengo. Meu pai é flamenguista e, na época, ele fazia bastante sucesso e, então, ele resolveu colocar o nome. Rondinelli, boa tarde. Eu queria te perguntar a respeito, quando o seu nome foi especulado aqui em Ribeirão Preto, a gente automaticamente já busca aí, o seu nome não foi tão difícil achar, pelo seu currículo. E as equipes por onde você passou, aquele episódio do Barcos, onde você estava no Grêmio, você depois acabou indo para a equipe do Palmeiras, foi campeão com o Palmeiras, tem esse título no seu currículo. Eu queria saber, para você, na carreira do jogador, o que a experiência num grande clube, como o Palmeiras, no Grêmio, a portuguesa, te deu de bagagem para hoje você colocar em prática aqui no Botafogo? É, eu acho que o tempo, o dia a dia, ele nos ensina. Eu digo por mim mesmo. Aprendi muita coisa, fiz muita coisa boa e muita coisa errada também. Que o tempo, ele não volta. Então, eu acredito que, nas próximas vezes, a gente sempre está um passo à frente, mais preparado. com mais bagagem. Então, acho que a experiência é isso. E, às vezes, a experiência realmente não é a idade. Alguns precisam de menos tempo, outros de mais. Eu acredito que, hoje, eu estou um jogador mais preparado, principalmente mentalmente. Dino, você disputa ali uma posição com atletas que já estão adaptados, já estão ambientados e estão rendendo, no caso do Moraes, por exemplo, até mais do que o esperado, para um atleta de 32 anos de idade, uma série C, que exige muito de correria, da parte física e etc. E você vem justamente para brigar por uma posição com jogadores também de expressão, que já tiveram as mesmas experiências que você em grandes clubes. Isso significa um desafio a mais dentro, um subdesafio dentro desse desafio, que é você retomar a sua carreira aqui no Botafogo? Eu acho que, por ter esses jogadores, até me motivou vindo. Eu sempre prezo muito isso, em jogar em clubes que tenham bons jogadores. Porque o jogador sozinho, ele não consegue, às vezes, desempenhar uma função. Então, é muito bom chegar num time onde as peças estão funcionando. Isso, eu acredito que vai facilitar muito para, quando entrar em campo, estar num time que, como você mesmo disse, eu vi o último jogo contra o Tupi, o time jogou bem, foi bastante superior ao adversário. Então, eu vejo isso como um desafio, sim, mas totalmente pelo ponto positivo. Eu acredito que o time estando encaixado é muito mais fácil de nos encaixar. E dá para jogar eu, Moraes, Vitinho. Isso aí já é um desafio que vai ser do treinador. E aí, como que você vê essa oportunidade? Você está pronto para entrar no lugar do Moraes? Como é que você se vê nesse time? Olha, eu estou pronto, eu quero jogar. É claro, o jogador quer jogar, mas a gente vai deixar essa resposta para o Rodrigo Fonseca. Acho que a decisão maior é dele, a gente vai conversar. Mas eu estou preparado, eu quero muito jogar, eu quero muito ajudar o Botafogo. E também voltar, como eu disse, para o cenário. Acredito que eu fiquei um tempo, não fora, mas pelo fato de eu ter um contrato longo com o Grêmio, acabava que sempre eu tinha que retornar para lá. E isso, eu acredito que me atrapalhou um pouco. Então, agora a vida que segue, estou em um clube novo, estou feliz e bastante motivado. O Edno, quando iniciou essa Série C, ele começou fazendo dois gols no primeiro jogo aqui em Ribeirão Preto e a torcida o apelidou de Pelédino. Ele é um jogador um pouco mais experiente. E a gente fazendo algumas buscas a respeito do seu nome, quando você surgiu no Grêmio, foi feita uma comparação também com um craque do futebol mundial, que foi o Riquelme, ter te apelidado de onde o Kelme, se não me engano. Isso. Isso te atrapalhou ou você gostava dessas comparações? Ou isso foi uma coisa muito acima e acabou, enfim, te atrapalhando? Isso foi bom ou isso foi ruim? Essa comparação com um cara que foi sensacional na função que você joga no meio campo? É, isso eu diria assim, não, ruim o jogador não acha ruim, mas é uma coisa que às vezes é cedo para falar. Isso foi atribuído e é uma coisa assim, às vezes no futebol nem tanto, mas no dia a dia meu de Grêmio, no Palmeiras, os amigos me chamam assim até hoje, meus amigos às vezes me chamam de, como tu disse, de Rondi Kelme, mas não, eu não me importo com isso. Mas eu acho que o Riquelme foi um craque de bola, eu tenho muito caminho a andar, mas é pela característica, talvez, um pouco mais técnico no estilo de jogar, mas eu acho que a comparação, de uma certa maneira, ela pode ser ruim. Tem um lado bom, mas pode gerar uma expectativa para um lado ruim. O Riquelme é um jogador consagrado, multicampeão, então eu acho que vamos com o Rondinelli. Para finalizar a minha parte, apesar da sua motivação, apesar da sua vontade, apesar da sua ansiedade, apesar de todos os apesares, vamos à prática. Quanto tempo de jogo você aguenta num ritmo forte? Essa é uma pergunta que estamos nos fazendo, a gente fez alguns testes, como eu disse, não está definido ainda, vamos estar conversando, acredito que entre hoje e o jogo, que ainda é domingo, a gente tem um tempo para analisar melhor e ver o que realmente é a melhor coisa a se fazer, tanto para mim quanto para o time, eu acho que não dá para prejudicar nenhum dos dois. Talvez a gente queimar etapas, como eu disse, então eu acho que tem que ser uma conversa mais... Ainda não está definido, não tem como eu te falar quanto tempo eu aguento, se é 60, se é 70, se é 40, sendo que realmente ainda a gente não tem uma resposta por enquanto. Só mais uma questão em relação a... A gente tem visto muito no futebol o jogador fazer mais de uma função. Você, nesses times que você passou, você conseguiu desempenhar uma outra função além do meio campista? Você pode jogar um pouquinho mais avançado, abrir pelas laterais? Você tem essa possibilidade? Porque você jogou no Aldax, a gente vê que o Aldax tem muito disso, os jogadores não ficam em apenas uma posição, porque é uma característica do Fernando Diniz. Você também consegue, você faz outras funções além do meio? Consigo. Ali do meio para frente, na verdade, eu joguei de tudo. Eu joguei aberto pela esquerda, eu joguei aberto pela direita, eu joguei como a minha função mesmo, que é de meia, armador, que é o cara centralizado, que essa é a minha real função. Mas eu acho que hoje no futebol são poucos jogadores que não desempenham outras funções. Mas eu joguei de segundo volante e vendo o time do Rodrigo Fonseca, eu me encaixo bem ali em qualquer uma das funções do meio para frente. Inclusive na linha dos meias também, que é um pouco mais recuado, que é para começar o jogo. Ano passado, no Londrina, não tinha esse meia, armador, então eu joguei, bem dizer, uma série B inteira como segundo volante.